Método Paraná, o jeito PSD de fazer mais, melhor e mais rápido. Investimos mais de 18 bilhões de reais em obras por todo o estado. Entregamos 7 hospitais para fazer a saúde chegar mais perto de quem precisa. E atingimos a menor taxa de mortalidade infantil da nossa história. Método Paraná é trabalho com atitude, velocidade e eficiência. Método Paraná é do PSD. É pra você. Feliz. Método Paraná